Benefícios e mais benefícios. Agora que eu tenho que confessar pra você que uma simples marmitinha no almoço e no jantar fez toda a diferença na minha vida, comadre. Olha, eu estou assim, esbaldando alegria pra tudo que eu ter lado, porque uma coisa que eu procurava há muito tempo era tempo. Agora eu consigo ter simplesmente por causa da marmita? É, e mais, hoje eu vou compartilhar com você o segredinho de um escondidinho de mandioca, menina, que vai pra nossa marmita da semana, que essa receita você tem que anotar, tá? Se inscreva no canal, curte, comenta, porque essa receita tá aqui, ó, uma delícia, pronta pra você fazer junto comigo. Comadre, pouca água mesmo, tá? Que eu vou fazer com calma e com aquela leitidão que nós conhecemos. Já vou adicionar o sol na minha mandioca cozida, quer dizer, que eu vou cozer para fazer o nosso escondidinho de mandioca. Aí você vai projô, não é mais fácil na panela de pressão? Prefiro aqui, porque eu vou colocar... Você já vai seguir, tá? Curte, comenta. E rapidinho a nossa pouca água secou. Mas a nossa mandioca, pra variar, não está completamente cozida. Daí agora, nesse momento, olha, eu vou adicionando leite de coco, tá? Eu prefiro usar o leite de coco pra... Pode usar leite de vaca, caso você queira. No meu caso, eu prefiro usar o leite de coco. Por que que eu vou adicionando o leite de coco de pouco a pouco? Para que ele vá cozido, cozindo... Agora eu abaixei o fogo mais ainda, tá? A nossa mandioca e formando o... Já o purê, então essa parte que ajuda bastante, tá? E aí eu quero saber, você faz desse jeito ou você prefere de outra forma? Vamos escondidinho, comadre. Agora escondidinho na nossa barmita. Senta, aguarda. Vai ser o fantástico do momento. Olha só a cremosidade disso, tá? Daí que eu vou fazer na panela mesmo, tá? Não vou fazer no fogão, porque corre isso da gente quebrar o nosso cooktop, tá? Caso você faz de mandioca, cozinha sua mandioca do seu jeito tradicional. Aí você põe o leite de coco. Eu cozinhei, deu certo, que a mandioca daqui cozinha rápida. Mas mesmo assim, ficou uns pedacinhos. Daí eu vou processar. Ah, não vou ficar lá naquele lenga-lenga, não. Até que já tá rodando a mandioca. Comadre, ficou bom, tá? Maravilhoso. Daí a gente vai voltar aqui pra nossa panela, pra gente terminar. Olha a consistência desse purê, comadre. Olha isso, ó. Ficou fantástico, tá? E com zero água, praticamente, né? Comadre, a consistência do nosso purê ficou ok. Mas eu decidi colocar um pedaço de manteiga, pra gente fazer com que toda essa maravilha fica mais fácil de manusear depois, tá? Agora é o seguinte, é só a gente caprichar nessa mistura aqui e preparar o nosso recheio. Enquanto o nosso purê de mandioca descanse, vamos fazer a nossa carne moída. Eu tive algumas perguntas a respeito do motivo que eu faço a minha carne sem tempero. Eu não jogo nada aqui. Eu só frito a carne depois que eu frito em panela separada os temperos. Enfim, quando se tem legumes, eu também faço depois. Simplesmente porque eu acredito que eu consegui, comadre. Que eu... Preste bem atenção. Então, frito a carne sozinha, ela vai dar uma pequena laqueada. Por isso que ela concentra mais o sabor na carne. Isso aí é coisa minha, tá? Por isso que eu prefiro fazer os temperos em outra frigideira. Aí depois que a carne tá bem fritinha, toda bonitinha, eu misturo tudo. E aí eu deixo daquela cozinhada básica. Entendeu? Enquanto a nossa carne vai fritando, eu já vou fazer o tempero da carne em outra frigideira, como eu expliquei. Como nós já conversamos, né? Frigideira é quase no ponto. Daí nós vamos colocar o tempero completo da casa. Esse tempero completo a gente faz sempre, tá? Aí você usa o seu tempero aí, que você gosta muito. Então, eu acredito que é importante você fazer isso. O segredo do meu tempero é que sempre tem pimenta do reino. Porque eu cozinho muito com cúrcuma ou açafrão da terra, enfim. E a minha panela não está pelando, porque essa panela aqui, quando ela esquenta, ela já agita. E eu já vou colocar direto nesse cantinho, como essa frigideira é grande, o meu pimentão vermelho. Eu tenho aqui meia cebola branca e meia cebola roxa, tá? Faça nenhum, faça um zinho assim. E não esse espante que eu estou usando a mesma colher. Pra mexer aqui e pra mexer aqui, tá? Porque no final vai estar todo mundo junto mesmo, né? Uma colherzinha generosa de açafrão da terra. Eu tenho usado esses dias muito o em pó comprado, tá? Mas eu compro de boa qualidade. Você pode usar o fresco caso você queira. Eu uso muito a sua facaão da terra. Sempre que usar, coloque pimenta do reino. Porque esses dois juntos ativa todas as vitaminas que precisamos do nosso querido. Essa faca da terra, né? Então aqui em casa a gente é super fã da curcumina. Se o molho não ficar muito amarelo e a gente dá mais um colorido nele, eu resolvi colocar um tomate grande aqui, tá? E o bom também que rende, deixa o nosso molho mais interessante. Sabemos que o tomate junta água, tá? Então a gente vai dar uma boa juntada nisso. Mas o bom é que o amido da mandioca vai ficar assim fantástico. Comado, aqui o que eu te falei. Olha só a nossa carne. Percebeu quando ela deu aquela pequena laqueadinha, tostadinha? Sabe aquelas bolinhas que geralmente a carne moída ela tem tendência a juntar? Ó, só você ir fazendo assim ela vai quebrando, ela não vai juntar. Então fica soltinha, laqueadinha, bonita. Toda interessante. Daí, ó, o que nós vamos fazer, ó? Já vamos preparar pra jogar aqui, ó. Olha que carne bonita, tá vendo, ó? Olha que interessante. Ah, e junta duas panelas. Mas, como a gente tá cozinhando pra... Pra semana, a gente vai sujar todas as panelas mesmo, tá? Daí agora a gente vai abaixar o fogo. Deixar com que todo mundo aqui converse. Aí no final eu experimento que você precisa mais sal. Já que no meu tempero completo tem sal. Combinadíssimo. Então quando isso aqui vai cozinhando, vamos voltar pro purê. Que no purê eu quero ter uma conversa com você. Quem insere nele? Combinadinho, conta a nossa carne moída. Dá aquela pequena cozinhada. Eu pedi que meu marido trouxesse pra gente queijo parmesão ralado. Aí ele trouxe assim, esse queijo assim, com lasquinhas, né? Coloquei um pouco, que eu quero um sabor interessante. Eu queria, gostaria de chamar atenção pra você dar uma olhada na consistência desse purê, tá? E aqui, esse momento aqui, olha, eu não preciso de esquentar muito não, tá? Porque eu só tô colocando isso aqui pra ter um sabor a mais no nosso escondidinho. Super cozido está a nossa carne e os legumes. Já cheguei a um pouquinho de sal. Daí vou colocar esse tempero aqui que eu tenho, que é uma mistura de tudo, tá? É um monte de erguinhas juntas, que eu acho que dá, sim, um sabor bem especial ao nosso paladar. E eu tenho nossos temperinhos verdes, que já estão congeladinhos, bonitinhos, pra ser usados por semana. Tomadinho tem como, meus molhos tem que ter tempero verde, eu não sei porque eu gosto demais. Você gosta, menina? Não precisa mesmo escondidinho, eu acho assim que é o fantástico. Agora eu vou ver um tamanho de uma forma decente pra gente caprichar. Ainda bem que eu não joguei essa forma fora. Menina, eu falei que ia jogar com uma flor, não joga não que você vai usar. E pra quantidade que eu tenho hoje, essa é a única do tamanho certo aqui em casa. Pronto, só joguei um pouquinho de óleo de coco. Daí, olha só esse molho, menina, olha isso que maravilha. A gente vai acomodar aqui embaixo, tá? Por que que eu falei que esse é o tamanho que eu mais preciso? A outra, grande demais, a torta ia ficar escondidinha, ia ficar muito ralinho. Se eu colocasse na pequena demais, o escondidinho ia ficar muito alto e eu não ia conseguir cortar bonito pra gente deixar no... Na marmita. Porque a ideia disso aqui é congelar, tá? Olha só que coisa mais maravilhosa, comadre. Então a gente dá essa seladinha aqui. E como eu coloquei queijo na massa, eu também vou colocar um queijinho mussarela. E claro que o meu marido tá super assim, né? No foco, ele comprou sem lactose. Tô mostrando na sacola pra você ver que a gente vai usar assim. Por que que eu decidi usar queijo dessa vez? Porque o corpo começou a pedir comadre. Quando pede, a gente tá muito tempo sem queijo. Começou a pedir, aí eu decidi fazer essa camadinha bonita, certo? Aí agora é só a gente cobrir com esse purê lindo. Olha esse purê, comadre. Esse granulado só deu por causa do nosso queijinho. O grande segredo do congelado é, deixe a sua comida ficar bem fria. E a nossa torta com mar, depois de passar uma noite na geladeira, ficou essa maravilha. Aí a gente vai calcular. Torta não escondidinho, que é a mesma coisa. Mais ou menos o tanto. Da correnteza, aos pinguins na natureza Até a paciência Que vem tão devagar Eu não me canso de pensar Quero com você Como na nossa marmita já tem a proteína e o carboidrato, daí eu fiz essa seleta de legumes aqui. Que é uma mistura de vagem com cenourinha. Enfim, pra nós complementarmos aqui. Pra ficar tudo incrível. E detalhes, vamos colocar também aqui grão de bico. Muito importante a gente variar bastante a nossa marmita. E essa marmita, ela cabe bastante comida, tá? Ela é uma marmita de verdade. Pra ficar tudo incrível. Legenda Adriana Zanotto